Hoje, galera, a gente vai estar dando uma olhada nos PIBs per capita dos países. Se você não sabe o que é PIB per capita, é muito simples. É o PIB do país dividido por sua população. Primeiramente, a gente vai estar dando uma olhada aqui no PIB per capita nominal dos países. Existem duas maneiras de você calcular o PIB per capita. A primeira seria você pegar o PIB nominal do país e dividir pela população. Você vai ter o PIB per capita nominal. O PIB nominal, para quem não sabe, é o PIB do país em dólares. A segunda maneira, você pega o PIB PPC do país. Esse cálculo leva em conta o poder de compra da população de cada país. Então, ele é diferenciado, digamos assim. Vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês. Aí você divide pela população e vai ter o PIB per capita PPC. Qual que é mais importante? Nenhum. Os dois são importantes de ver, beleza? Porém, o PIB per capita nominal vai dar uma distorcida, porque como você converte em dólares, o câmbio do país importa muito para fazer esse cálculo. Alguns países que teve uma desvalorização cambial enorme, como por exemplo o Brasil, vai ficar prejudicado nesse cálculo. Eu vou começar aqui pelo PIB per capita nominal, que vai ser o mais usado, geralmente, para comparar os países. E vou começar pelos maiores PIBs per capita nominais do mundo. O primeiro colocado vai ficar aqui na Europa, que vai ser o pequeno país de Luxemburgo. Com incríveis 131.300 dólares de PIB per capita nominal. Só para vocês terem ideia, o segundo colocado, que também vai estar aqui na Europa, e o terceiro, adivinha, também vai estar na Europa. E o quarto, adivinha, também vai estar na Europa. O segundo aqui seria a Irlanda, com 102.000 de PIB per capita. Só para você ter ideia, galera, em 1980, o PIB per capita da Irlanda era 6.250 dólares, enquanto a média das economias avançadas era 10.310 dólares. Ou seja, a Irlanda tinha metade do PIB das economias avançadas. Chega em 2021, o jogo se inverte. A Irlanda tem 102.000 de PIB per capita, e a média das economias avançadas, 52.000. Ou seja, a Irlanda dobrou o PIB em relação à média das economias avançadas. Terceiro colocado vai ser, também na Europa, igual eu disse, Suíça, com 93.520 de PIB per capita. PIB per capita muito alto, Suíça já é conhecida por ser um país muito rico, né? Enfim. Quarto colocado seria a Noruega, com 82.240 de PIB per capita. Eu gostaria de fazer um adeno em relação à Noruega. Noruega, galera, é um dos países que mais produzem petróleo per capita no mundo. Ou seja, eu considero muito mais a Suíça, que é um país que não tem recursos naturais incríveis, a Irlanda muito menos, e Luxemburgo muito menos ainda, do que a Noruega, né? Porque a Noruega tem o petróleo, que querendo ou não, dá sempre a aumentada no PIB per capita de qualquer país do mundo. Enfim, quinta posição aqui seria o país com o maior PIB do mundo, a maior potência global, os Estados Unidos. Os 69.380. Porém, os Estados Unidos têm uma coisa muito interessante. Se você vier aqui, por exemplo, em 1986, os Estados Unidos eram o terceiro país com o maior PIB per capita do mundo, com uma distância pequena para a Suíça, que era o primeiro. Emirados Árabes Unidos seria o segundo, mas é um país muito pequeno, petróleo, né? Enfim, não dá para levar em conta, igual os Estados Unidos aqui no caso, né? Depois dos Estados Unidos vai vir a Islândia, que é um país que tem 68.840 PIB per capita. Depois da Islândia vai vir outro país nórdico, a Dinamarca, com 67.920 PIB per capita. Dinamarca já dá para levar a sério, né? É um país que tem alguns milhões de pessoas aí, não é igual a Islândia, que tem menos gente do que Campinas. Consideravelmente menos gente, acho que é um terço da população de Campinas. Depois da Dinamarca vai vir o país mais livre economicamente do mundo, Singapura, que é uma pequena ilhota aqui, que fica abaixo da Malásia, com 66.260 PIB per capita. Logo depois da Singapura, vai vir aqui para baixo, na Oceania, Austrália, com 62.620 PIB per capita. Saindo da Austrália já vai vir para o Catar, país, novamente, com muita produção de petróleo, 61.790 PIB per capita. Depois, novamente, volta para os países nórdicos, Suécia, com 58.640 PIB per capita. Depois aqui na Europa, Holanda, com 57.710. Áustria, com 53.790. Finlândia, com 53.520. Finlândia, que também é um país nórdico, porém o menos nórdico dos nórdicos. Depois da Finlândia, vem aqui para o Canadá, 52.790 PIB per capita. Você sabia que 400% das pessoas que estão assistindo esse vídeo não são inscritas? É isso mesmo, então se inscreva no canal imediatamente, isso é uma ordem, ok? Eu não estou te pedindo, se inscreva no canal agora. Piper capita? Depois, Samarino, né? Que tinha um PIB per capita bem maior, né? No passado. Tem um vídeo meu aí de Micronações. Quem quiser dar uma olhada aí para conhecer melhor a história de Samarino, né? No PIB per capita, ok? Vocês vão ver que Samarino era bem mais rico no passado. Enfim, é uma Micronação, 50.930 PIB per capita. Depois, vai vir aqui para a Alemanha, com 50.790. E que, né? Dos países com uma população realmente grande, você vai ter só os Estados Unidos e a Alemanha aqui no ranking, né? Todos os outros aqui têm populações pequenas, né? E acaba que distorce um pouco, né? O PIB per capita. Quanto menor, sua população tem uma chance maior do seu PIB per capita certo. A não ser que você seja um país da Oceania. Aí eu vou mostrar para vocês como o PIB per capita lá é baixo. Depois da Alemanha, você vai ter a Bélgica, Israel, Hong Kong e Nova Zelândia. Praticamente com o mesmo número da Alemanha, né? Você é Nova Zelândia menor aqui, com 48 mil de PIB per capita, porém muito próximo, né? Um do outro. Um pouco abaixo, uma faixa dos 46 mil de PIB per capita, aos 40 mil, você vai ter o Reino Unido, França, Emirados, Árabes Unidos, Macau e Japão. Dos 40 mil aos 30 mil, você vai ter Andorra, Itália, Coreia, Porto Rico, sim, Porto Rico tem um PIB per capita alto, Brunei, Taiwan, Malta e a Espanha. Dos 30 mil aos 20 e poucos mil, você vai ter o Chipre, Eslovênia, Kuwait, Bahamas, Estônia, Bahrein, República Tcheca, Aruba, Portugal, Arábia Saudita, Lituânia, Eslováquia e a Grécia, com 19 mil de PIB per capita ali. De 19 mil para baixo, galera, é um país mais ou menos desenvolvido, ok? Não dá para dizer que é um país desenvolvido e vai ter países aqui na lista que vão ter esse PIB per capita e não são países desenvolvidos de maneira alguma. Normalmente o PIB per capita acaba sendo um pouco mais inflado por conta de um país extremamente turístico ou um país que tem algum recurso natural muito valioso, geralmente petróleo, que acaba que infla o PIB per capita, mas não quer dizer que o país é desenvolvido, tem a condição de um país desenvolvido, não tem. Depois dos 19 mil até os 10 mil, você vai ter a Letônia, Hungria, Oman, sendo Hungria e Oman aqui exemplos de países que tem esse PIB per capita, mas não são desenvolvidos, principalmente Oman. Oman não é desenvolvido. Polônia, que tem aquela dúvida se é desenvolvido ou não, enfim, já falei em outro vídeo também, qualquer coisa faça um vídeo específico da Polônia no futuro. Uruguai, São Cristóvão e Neves, Chile, Barbados, Croácia, Trindade, Tobago, Romênia, Antigua e Barbuda, Panamá, Seychelles, Irã, Maldívia, China, Costa Rica, Palau, Bulgária, Rússia, Malásia, Casacistão e Nauru, fechando aqui nos 10 mil tipo hiper capita. Eu expliquei isso, vocês podem ver, tem alguns países aqui no meio que seriam desenvolvidos, no caso aqui o último que daria para considerar desenvolvido, né, seria a Letônia aqui com 19.540 tipo hiper capita, tudo abaixo aqui da Letônia, sinceramente não dá para cravar nenhum desses aqui como desenvolvidos. Depois na faixa aqui dos 10 mil para baixo, vai ter um número enorme de países, a maioria países emergentes, como por exemplo é o caso do México com 9.970 de hiper capita, Argentina com 9.930 de hiper capita, o México atualmente tem mais hiper capita que a Argentina, Turquia também é outro exemplo de país emergente aqui, 9.410 de hiper capita e o Brasil, na minha opinião, né, deveria estar entre essas colocações aqui, né, ou na realidade até maior, né, porque o Brasil tem mais potencial do que o México, do que a Argentina, do que a Turquia, teria que estar pelo menos aqui junto com a Rússia, né. Porém, Brasil é Brasil, então, você sabe, né, ia estar abaixo. O Brasil vai aparecer aqui com 7.740 de hiper capita, que é o hiper capita, galera, consideravelmente baixo. Só para ter ideia, o Brasil tem menos hiper capita nominal que Dominica, Tailândia, República Dominicana, Gabão, Guiné-Equatorial, Ilhas Maurício, Sérvia, Montenegro, Tucumannistão, Guiana. Ou seja, o hiper capita brasileiro nominal é uma vergonha. A gente tem um pouquinho mais hiper capita só do que Botsuana, um país aqui da África, né, também um dos países mais livres da África, enfim. Dá para fazer um vídeo sobre Botsuana também. Mas, pô, Botsuana é um país que uma boa parte do PIB dele vem de turismo para a savana e tem mais hiper capita que a gente, ok. Dando uma analisada aqui em específico na América Latina, vocês podem ver que existem, né, poucos países com hiper capita decente na América Latina. O Cáceria Uruguai, o Chile, Panamá, Costa Rica e Porto Rico. Porto Rico que não é independente, né, Estados Unidos que manda lá. Enfim, a África aqui então, não vou nem comentar, né, a África tem os piores PIB per capita do mundo inteiro. E dois países em específico aqui que eu gostaria de falar da África, né, são países que normalmente eu vejo algumas pessoas bem em meus vídeos, são desses países. Que é a Angola com 2.200 PIB per capita e Moçambique com 492. Moçambique é uma situação terrível em termos de PIB per capita. Angola aqui está consideravelmente melhor, né, em PIB per capita que Moçambique. Dando uma olhada agora nos menores PIBs per capita do mundo, você vai ter que o pior do mundo vai ser o Sudão do Sul, com 230 de PIB per capita. Sim, o Sudão do Sul tem 230 dólares de PIB per capita, o país mais rico do mundo em 131 mil. O Sudão tem 230 dólares, galera. Realmente uma situação terrível. E é o Sudão porque tem um monte de países aqui que nem lança dados, né. Por exemplo, a Síria estaria com um número terrível também, mas não lança dados, aí fica difícil. Tem países aqui também que tem PIB per capita muito ruim, né, como por exemplo, Paquistão e Afeganistão, porém, está em 2020, né, os dados dele. Não tem em 2021, no vídeo, estou tratando de 2021. Depois do Sudão do Sul, você teria o Burundi, com 261, esse país pequenininho aqui da África, mas extremamente povoado, né. Depois teria a Somália com 350 dólares, o que você começa a pensar o quão pobre é o Sudão do Sul e o Burundi. Porque a Somália é um país que nem tem um estado direito, né, e está com PIB per capita maior. Depois da Somália, você teria Moçambique, né, com 492, aí de PIB per capita. Moçambique numa situação econômica muito ruim. Logo aqui do lado de Moçambique, você teria Madagascar, com 498 dólares de PIB per capita. Madagascar, que tem uma história muito interessante, dá pra fazer um vídeo específico de Madagascar. Depois de Madagascar, você teria um monte de países aqui da África, né. É a Pública Centro-Africana, Serra Leoa, Malawi, e aí vem o Iêmen. Que, no caso, vai ser um país aqui do Oriente Médio, que está em Guerra Civil, tem décadas, né, e é terrível o Iêmen, resumindo. Depois, novamente, você começa a ter um monte de países da África aqui, até chegar no Tajiquistão. Tajiquistão com 839, tá, né, ex-república soviética extremamente pobre. Depois, novamente, um monte de países da África até chegar no Nepal. Vocês podem ver que é um padrão, né, os países mais pobres do mundo estarem na África ou na Ásia. Nepal, que teria aqui 1117 PIB per capita. Então, novamente, você teria mais um país da África, o Lesotho, depois a República do Quirguistão. Daqui pra frente, você vai ter alguns países da África, alguns países da África. Você teria aqui o Mianmar, com 1250 PIB per capita. Mianmar, que recentemente já teve um golpe de estado, né. Timor-Leste, com 1260 PIB per capita. Os portugueses fazendo muito bem aí pras colônias, né. A gente pode ver um padrão aí, né. Já teve Moçambique, já teve Timor-Leste. Em Angola, não tá muito distante disso. Aí, na verdade, já teve até Guiné-Bissau também, né. Podem ver, né, galera. Enfim, você vai vindo até aqui, até chegar na Venezuela, né. Que eu gostaria de deixar um momento aqui, específico, pra falar dela. Na Venezuela, né, você vinha aqui pro passado. O PIB per capita da Venezuela, né, que tá aqui no gráfico. Você pode ver que no passado era bem maior, né. Em 2010, chegou a ser 12 mil de PIB per capita. Um PIB per capita bom pra um país latino-americano. E lá nos anos 80, é de um PIB per capita maior do que tem agora, né. Só pra vocês terem ideia do quão ruim é a situação venezuelana. Antes da gente partir pro PIB per capita PPC, vou dar mais uma analisada aqui no Brasil. Pra vocês verem que também o Brasil deu uma decaída em relação ao passado. O Brasil aqui, no ano de 2011, tinha 13.300 de PIB per capita. Que é um PIB per capita excelente pra um país latino-americano. Porém, de 2011 pra cá, a gente só decaiu, né. Chegando a 6.820 PIB per capita em 2020 e agora 7.740. E não é só por causa do Covid, ok, antes que alguém fale. É por causa da deslorização cambial também. Que no ano de 2017, a gente chegou a ter a quase 10 mil de PIB per capita de novo. E agora tá com 7 mil, né. Não é só o Covid, ok. O Brasil que vem em uma crescente aqui, né. Dos anos 80 até os anos 2000. Dá uma queda, nos anos 2000 dá um aumento muito alto mesmo. E agora novamente uma queda, né. Vamos ver se o Brasil algum dia vai recuperar isso aí. Eu vou pegar o Brasil e também comparar com a China. Pra vocês verem como que a China evoluiu, né. No PIB per capita. O gráfico brasileiro é cheio de subida e descida, né. O gráfico chinês é basicamente estagnação. Chega nos anos 2000, sobe pra caramba. É isso. E a China atualmente tem o PIB per capita maior que o Brasil, né. A China que passou, né, o PIB per capita nós aqui em mais ou menos 2016. E depois nunca mais ficou abaixo do Brasil, né. E provavelmente nunca mais vai voltar a ficar abaixo. Eu acho que o Brasil vai ficar abaixo da China o resto da vida, ok. Outro país também que eu posso colocar aqui na comparação seria a Argentina, né. É interessante, dá uma olhada. O PIB per capita da Argentina que historicamente sempre foi maior do que o Brasil e do que a China. Em 2011 o Brasil chega a passar a Argentina em PIB per capita. A Argentina mantém ali mais ou menos nos anos 2000. E agora essa queda colossal. Desde 2000 ali, 16, né. O PIB per capita da Argentina virou uma piada menor do que a China atualmente também. E acho que nunca vai recuperar. Dando uma olhada aqui no PIB per capita por região. Região com o maior PIB per capita do mundo. Seria a Austrália e Nova Zelândia com 60 mil. Depois a América do Norte com 52 mil e 60 de PIB per capita. Depois a Europa Ocidental com 46 mil de PIB per capita. A Europa em geral com 31 mil. Hemisfério Ocidental com 29 mil. Leste da Ásia com 15 mil de PIB per capita. Depois viria o Oriente Médio com 14 mil de PIB per capita. Europa Oriental com 12 mil de PIB per capita. Ásia e Pacífico com 8 mil. América do Sul com 7 mil e 52. América Central com 5 mil. Ásia Central e Cálcuso com 5 mil. Sudeste da Zé Ásia com 4 mil e 980. Caríbe com 4 mil e 840. Norte da África com 3 mil e 730. Ilhas do Pacífico com 3 mil e 200. Sul da Ásia com 2 mil. Seria que a Índia, Paquistão, Bangladesh, Sri Lanka. África com 2 mil em geral. E a pior do mundo, África Sub-Zahariana com 1 mil e 720. Dá pra falar que é a região mais pobre do mundo com certeza. O grupo analítico seria o G7 maior, economia avançada, ambos com mais de 50 mil. Você teria outras economias avançadas de zona do euro na zona dos 40 mil de PIB per capita. União Europeia com 38 mil. Mundo, média mundial com 12 mil de PIB per capita. Depois do mundo, você teria países emergentes em desenvolvimento da Europa com 10 mil e 800. América Latina e Caríbe com 7 mil e 780. Países emergentes em desenvolvimento da Ásia com 6 mil e 280. Economias emergentes em desenvolvimento com 5 mil e 850. Oriente Médio e Ásia Central com 5 mil e 420. Asian 5, que são os países aqui do Sudeste do Azeano, com 4 mil e 830. E África Sub-Zahariana com 1 mil e 760, né? Vindo aqui agora pro PIB per capita PPC. Eu vou ser um pouco mais breve aqui nesse PIB per capita, viu galera? Esse aqui leva em conta o poder de compra do país. Então vocês vão ver que a lista aqui fica bem diferente. Países com custo de vida alto, né? Ou com uma moeda muito valorizada. O PIB per capita nominal fica alto. No PIB per capita PPC costuma reduzir bastante. Mas ainda assim tem algumas exceções de países que tem o PIB per capita alto. Tanto o PPC quanto o nominal, né? O número não varia muito. Enfim, em primeiro lugar continua sendo Luxemburgo com 126 mil. Segundo, continua sendo Irlanda com 112 mil. Porém o terceiro já muda. Singapura pula de 60 mil de PIB per capita para 107 mil. Fica em terceiro colocado. Representa melhor a real situação de Singapura, ok? Singapura é um país mais rico do que aparenta ainda no PIB per capita nominal. Catar salta aqui para 100 mil de PIB per capita. Suíça dá uma queda para 78 mil. O custo de vida na Suíça é absurdamente alto. Emirados Árabes Unidos começa a perecer aqui na lista com 74 mil. Noruega dá uma queda com 69 mil. Estados Unidos com 69 mil também mantém o mesmo número. Porém é interessante ver a queda da Noruega, né? Que é tida para muitos aí como o país mais fodástico do planeta Terra. Macau com 67 mil. Brunei, Samarino, Hong Kong, Dinamarca, Holanda e Itauã. Todos na faixa dos 60 mil. Depois teria na faixa dos 50 mil. Áustria, Islândia, Alemanha, Suécia, Bélgica, Andorra, Austrália, Bahrein, Canadá, Finlândia e França. Chegando aqui na faixa dos 40, você já viu um país aqui que está bem diferente, né? Que no caso é a Arábia Saudita. Ela dá um salto considerável. Fica próximo aqui de países europeus, né? No PIB per capita, PPC. Com 48 mil. Na faixa aqui dos 40, são basicamente os mesmos países, né? Porém você tem a República Tcheca aqui com 43 mil. Também é um outro país que entra aqui na lista. Portugal, no PIB per capita, PPC, fica abaixo da Hungria e de Porto Rico e da Polônia. Que mostra, né? Que Portugal é um país desenvolvido, mas naquela faixa dos países desenvolvidos, menos desenvolvidos. Depois você teria a Eslováquia, Aruba, Bahamas. A Turquia é um país também que cresce muito aqui no PIB per capita, PPC. Fica com 33 mil de PIB per capita, PPC, bem próximo aqui de Portugal. Que dá uma visão diferente aqui da Turquia, né? A Turquia passa a ser um país um pouco mais desenvolvido do que é. O outro país que altera aqui também bastante no PIB per capita, PPC é a Rússia. Vai pra 30 mil de PIB per capita. Que, novamente, também dá uma visão diferente, né? A Rússia fica um país um pouco mais desenvolvido quando se analisa nesse PIB per capita, PPC. Pra quem tá se perguntando, né? Cadê o Brasil? Cadê o Brasil, cara? O Brasil continua ruim no PIB per capita, PPC. Eu fico aqui com 16 mil de PIB per capita, que ainda sem um número baixo. Eu fico abaixo aqui na América Latina e de outros países, como, por exemplo, a Argentina, o Uruguai, o Chile. A Colômbia aproxima muito do Brasil no PIB per capita, PPC. O México fica consideravelmente mais alto que o Brasil. A República Dominicana continua sendo mais alta que o Brasil. Costa Rica continua sendo mais alto. Enfim, que mostra que a realidade brasileira continua bem meia boca, né? E se você pega o Brasil e compara com relação ao passado aqui, vocês vão ver que o Brasil tá no maior PIB per capita, PPC, que já teve, né? Porém, um crescimento ridículo em relação a 2010, que o Brasil tinha 14 mil aqui de PIB per capita. Se você coloca aqui em 2010 e compara o Brasil com outras nações aqui da América Latina, você vai ver que a distância brasileira era menor, né? O México aqui, por exemplo, tinha só mil a mais de PIB per capita PPC do que o Brasil. Os menores países aqui no PIB per capita PPC continuam sendo quase os mesmos, né? Burundi assume a pior posição de todas aqui do mundo. O Sudão do Sul passa segundo e a Somália continua sendo terceira. Moçambique também não fica muito distante daqui, né? Das piores posições. Apesar do PIB per capita aumentar, continua péssimo. Uma atenção especial aqui pra Angola. Angola dá uma aumentada, considerável no PIB per capita PPC. Passa a ficar bem próximo da Índia, né? Analisando por região, a América do Norte passa a ser o primeiro colocado em PIB per capita do mundo, seguido por Austrália e Europa Ocidental, todos com mais de 50 mil. Depois a Europa, em geral, com 40 mil. Esfera Ocidental, com 35 mil. A distância entre a Europa Ocidental e Oriental no PIB per capita PPC é menor do que a do PIB per capita normal. Depois Leste Asiático, com 22 mil PIB per capita, Oriente Médio, com 21 mil. Ásia Central e Cálcuso, com 19 mil. América do Sul, com 16 mil. Ásia e Pacífico, com 14 mil. Sudeste Asiático, com 13 mil. América Central, com 12 mil. África do Norte, com 12 mil. Caribe, com 8.590. Sul da Ásia, né? Índia, Pacífico, blá 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 blá, vocês já sabem. 6.990. África, em geral, com 5.041. Ilhas do Pacífico, com 4.480. E África Subsaariana, em último colocado, com 4.220. Atenção aqui pra África, né? Tem três países que tem um PIB per capita maior, seria o Gabão, porém não reflete em desenvolvimento, ok? Guiné Equatorial, com 18 mil, que também não reflete no desenvolvimento. Guiné Equatorial e Gabão tem petróleo, é por isso. Se você for buscar outros dados, você vai continuar vendo que esses dois países são bem subdesenvolvidos. E Bolsonaro, com PIB per capita de 17 mil, porém um país um pouco mais desenvolvido que esses dois. Pouco não, consideravelmente mais desenvolvido. Por grupo analítico, vocês vão ver que o G7, primeiro colocado, com 58 mil PIB per capita, economias avançadas, 56, outras economias avançadas, 56, União Europeia, 48, países emergentes em desenvolvimento da Europa, 29, América Latina e Caribe, 16, Asian Five, 13 mil, economias emergentes em desenvolvimento da Ásia, 12 mil, economias em desenvolvimento e emergentes, 12 mil também, Oriente Médio e Ásia Central, 12 mil, África Subsaariana, com 4 mil, né? É uma distância enorme pros outros lugares, né? Realmente a África é o lugar menos desenvolvido do mundo. Lembrando que isso não é IDH, mas só para esse PIB per capita, já dá pra ver que a África é bem menos desenvolvida, né? Enfim, galera, esse foi o vídeo, deixa o like se gostou do vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, padrão de inscrição, membro também, e valeu, falou. Um agradecimento especial aos membros. Muito obrigado aí, galera, por se tornar membro. Um agradecimento especial aos membros.